Olá, galera! Tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez. Tudo beleza, Creza? Então vamos lá para mais uma aula com operações com números inteiros. Porém, nós vamos trabalhar com operações com três ou mais parcelas. Lembre que em nossas últimas aulas nós trabalhamos operações com apenas duas parcelas, tanto na adição como na subtração. Agora nós vamos trabalhar as operações com números inteiros com três ou mais parcelas. Meus queridos, eu tenho aqui uma pequena operação com três parcelas. Eu tenho mais nove, mais dezoito e menos cinco. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar primeiro os dois positivos porque é o que tem com mais evidência. Ou seja, eu tenho mais números positivos do que negativos. Então, vou juntar esses dois aqui, vou fazer logo aquela operação que nós já aprendemos a fazer. Tiro de dedo parêntese, mais nove. Faço o jogo de sinal, mais com mais dá mais. E dezoito, olha aí. Certo? Esse menos cinco que sobrou, vai fazer o jogo de sinal aqui também. Mais com menos, menos cinco. Calculo logo os positivos, que são os primeiros que estão aí para calcular. Então, mais com mais dá mais. Aqui vai dar vinte e sete positivo, certo? E baixo menos cinco para cá. Menos cinco. Pronto. Tenho uma operação com dois sinais diferentes. Subtraio e conservo o sinal. Então, mais vinte e sete menos cinco vai dar mais doze. Certo? Então, essa aqui é uma operação com três termos. Foi o que eu fiz. Procurei onde tinha maior quantidade de números com sinais iguais. Então, tenho dois. Então, calculei logo eles. Eles poderiam ser parados. Eu tinha que juntá-los para fazer isso aqui. E por último, só tinha um número negativo. Então, ele vai ficando por último. Certo? Vamos ver agora como é que se calcula aqui com quatro termos. Certo? Com quatro termos. Então, o que eu vou fazer? Se eu prestar atenção, eu tenho um, dois, três números negativos. E apenas um positivo. Então, eu pego os números que estão com mais evidência no problema. Ou seja, o que tem mais. O que tem mais são números negativos. Eu vou pegar aqui, menos 78, mais menos 2, mais menos 25, mais esse mais 8 que sobrou por último aqui. É o único positivo que tem, tá? É o único positivo que tem. Eu baixei, ó, menos 78, o menos 2 e o menos 25. Todos com o sinal da frente, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Ok? Então, preste atenção que eu arrumei só os negativos para um lado e só o positivo para outro, ó. Certo? Então, vou fazer aquela velha organização de novo. Vou tirar menos 78 de dentro do parêntese. Faz o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos o 2. Faz o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos o 25. Faz o jogo de sinal aqui também. Tem mais com mais, mais 8. Olha aí, ó. Só os negativos. Calculo eles aqui. Tá? Menos com menos dá mais. Né? Então, 78 com 2. Fica o quê? Mais. Tá bem aqui embaixo. Peraí eu calcular 1. Pra não confundir a tua cabeça. Então, aqui vai dar menos 80. Aí, menos 25 com mais 8. Olha aí. Calcula esse aqui também agora. Menos 80 com menos 25. Menos com menos. Mais. Então, 80 com 25. 105. Conserva o sinal. Então, 105 aqui. Com mais o 8. Calcula também. Ó. Sinar diferentes. Então, menos 108 com mais 8. Eu vou ter aqui menos 97. Então, meus queridos, prestem atenção. Tá? Que houve uma organização. Certo? Dos números. Quem foi organizado aqui? Foram os números negativos primeiro. Porque estavam com mais evidência. Certo? Se fosse ao contrário, tem mais números positivos que negativos. Então, eu juntava primeiro os números positivos e, por último, os negativos. E assim sucessivamente. Então, vocês precisam ter atenção quando vocês forem organizarem e executar essa operação dessa seguinte forma aí. Ah, tem mais 6 parcelas. Não tem problema. Verifiquem quem é que está em evidência. Tem mais números positivos. Então, junta logo os positivos, por último, os negativos. Ah, tem mais números negativos. Então, junta os negativos, por último, os números positivos. E você vai fazendo a operação que você está acostumado a fazer. Daqui a pouquinho eu volto com adição algébrica aí para vocês, tá? Agora sim. Agora vamos estudar a última parte. Vamos ver a última parte das operações com números inteiros. Não é a última. Não encerra os números inteiros, não. Ainda tem multiplicação e divisão. É a última parte da adição e subtração com números inteiros, tá? Então, vamos lá para essa última parte chamada de adição algébrica. O que é a adição algébrica? Quando você tem dentro de um parêntese, operações com mais e menos ao mesmo tempo, resolvendo adição com números positivos e com números negativos, tá? Isso dentro do conjunto de números inteiros. Então, quando você tem uma operação desse formato, desse tipo aí, nós falamos que é uma adição algébrica. Por terem números positivos e negativos dentro de uma única operação com números inteiros. Beleza? Então, vamos lá para essa última parte com adição e subtração de números inteiros. Eu tenho quatro situações bem diferentes aqui que você pode estar encontrando. Tem um material, uma prova, um trabalho, tá? Por aí. Então, muita atenção aqui que eu vou explicar para vocês como é a resolução dessas outras operações. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira, menos 5 lá de fora do parêntese e menos 23 lá de dentro do parêntese. O que é que eu vou fazer? Vou fazer essa... Sempre tem que fazer jogo de sinal. Do sinal que está fora com o sinal que está dentro do parêntese. Então, eu vou baixar o número 5. Então, menos com menos dá mais e baixo o 23. Olha aí, ó. Baixei o 5, fiz jogo de sinal. Menos com menos, né? Mais e 23. Isso aqui vai dar 28. Olha aí. Tá? Sem o sinal nenhum. Por quê? Eu eliminei um dos dois, ficou só um, ficou uma operação normal, uma operação de adição. Certo? A outra. Tem o bege lá de fora, o parêntese. Só que dentro do parêntese eu tenho uma adição e uma subtração. Um positivo, um negativo e um número positivo. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou eliminar o que está dentro do parêntese. Certo? Então, eu vou baixar, ó. 10 e o mais. Certo? E vou calcular o que está dentro do parêntese. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, menos com mais dá menos. Então, 7. Menos 2, 5. Consegue o sinal número maior. O senhor, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, menos 5? Não. Você não pode colocar dois sinais em paralelo. O que é que você vai fazer? Colocar esse menos 5 dentro do parêntese. Pronto. Essa operação é parecida com essa outra aqui em cima, tá? Então, você repete o 10, faz o jogo de sinal. O 10 mais com menos dá menos e o 5. Isso aqui vai ser 10 menos 5, 5. Presta atenção que as operações vão se tornando, no final, uma operação normal. Certo? Ok? Vamos continuar. Ó. Já a outra aqui, você tem dois parênteses. O primeiro parêntese, você tem uma operação. E a segunda, você tem apenas o número inteiro. Então, vamos lá. Calcula primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vamos lá. Ó. Números com sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, mais com menos, menos. 10 menos 5, vai ficar menos 5. Aí, ó. Vou baixar esse aqui, menos. E o menos 5. Certo? Vou ter que eliminar um desses aqui. Então, menos 5 novamente. Aí, faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais 5. Olha aí. Agora, finalizo aqui. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal. Nesse caso, eu tenho menos 5 com mais 5. Então, menos 5 com mais 5, 0. Certo? Lembrando que o 0 não pode se tornar nem positivo nem negativo. O 0 é o elemento neutro, é o ponto de origem entre os números positivos e negativos. Tá? Ok? Professor, pode fazer direto? Pode. Calcula aqui, ó. Mais com menos dá menos. Vai dar menos 5. Aí, mais com menos, mais. Aí, coloca logo aqui, ó. Aí, já faz logo direto essa operação. Tá? A outra. Eu tenho o sinalzinho lá de fora aqui do parêntese, ó. Tenho o sinalzinho aqui lá de fora. Certo? O que é que vai acontecer? Ele vai conservar, tá? Eu vou somar isso aqui, ó. Tá? 4 e 3, 7. Aí, fica menos 7. E vou baixar mais um, ó. Mais um. Professor, eu não tenho que fazer o jogo de sinal desse com esse? Não. Sabe por quê? Porque entre os sinais, você tem um número. Entre os sinais, você tem um número. Aqui, você não tem, não. Aqui, ó. Um do lado do outro. Aqui, ó. Um do lado do outro. Aqui, ó. Um do lado do outro. Certo? Mas, quando tiver o número entre os dois sinais, você não faz. Você calcula, está dando parêntese, para ficar uma operação normal. Igual aconteceu agora aqui. Olha aí, ó. Tá? Baixei o sinal negativo. Calculei a operação, está vendo o parêntese, que deu 7. E baixei o mais 1. Agora, eu tenho menos 7 com mais 1. Isso aqui vai dar menos 6. Ok? Então, operações, tá? Melhor, adição algébrica. É quando você tem números positivos e negativos, e apenas uma única, um único parêntese, uma única operação. Ok? Então, meus queridos, nós vimos nessa aula, operações com 3 ou mais parcelas de números inteiros, e finalizando com adição algébrica. Ok? Não deixem de estar vendo o livro de vocês, olhando os conceitos básicos sobre operações com números inteiros, e fazendo as atividades do material didático. Então, beleza, creus? É isso aí. Até a próxima, meus queridos! Tchau!